Com a aproximada abertura do mercado de transferências, as dúvidas começam a aparecer. Afinal, quem é que fica e quem é que sai do plantel do Benfica para janeiro? É isso para me tentar responder neste vídeo. Já sabes que eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minas da Benfica, um canal que aporta o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. Malta, portanto, no vídeo de hoje vamos tentar perceber quem é que vai ficar e quem é que vai sair do plantel do Benfica. Vamos passar em revista todos os jogadores que integram o plantel principal do Benfica e tentar perceber qual é que é o futuro de cada jogador. Enfim, malta, este não vai ser inteiramente a minha opinião. Vai ser mais uma tentativa de previsão daquilo que vai acontecer. Ou seja, vai haver aqui alguns jogadores que vão ficar no plantel que eu gostava que saíssem e há alguns jogadores que vão sair e que eu gostava que ficassem no plantel. Mas, enfim, isto acaba por ser aqui a minha opinião. Eu sei que grande parte de vocês, tal como eu, estão revoltados com estas exibições pouco inspiradas do Benfica em 2020, 2021. A maior parte de vocês deverá crer que a maior parte do plantel vai embora. Mas, infelizmente, isso não pode acontecer em janeiro. Acho que as trocas vão ser mínimas. Algumas entradas e algumas saídas. Mas não vai ser, assim, uma grande revolução. Vão sair alguns jogadores, vão entrar outros. Mas vamos tentar aqui fazer uma previsão, o melhor possível, não é? E começar a cruzarem os dedos para que 2021 seja bem melhor em todos os níveis que 2020. Mas, enfim, vamos lá então começar a fazer as previsões. Malta, vou tentar ser o mais breve possível aqui nas análises para que este vídeo não seja 30 minutos demasiado longo. Portanto, vamos fazer aqui análises breves para tentar perceber qual é que vai ser o futuro ou não. Aqui as decisões mais óbvias vão ser precisas, grandes justificações. Mas vamos então começar pela baliça. Vlaco Odimos, acho que não há dúvida nenhuma que ele vai ficar no plantel. É o titular. Tem apresentado um bom nível, como sempre. E, portanto, não me parece que seja um jogador que vá abandonar em janeiro. Passamos agora para Elton Leite, que também acho que vai ter o mesmo destino que Vlaco Odimos. Acho que vai ficar no plantel. É verdade, já teve aqui uma ou outra falha. Mas parece-me que é um guarda-redes que vai ficar aqui no plantel encarnado. Situação que, me parece, não vai acontecer com o Milce Filar, que eu acredito e defendo que ele deverá ser emprestado. Na minha opinião, é um jogador que tem de jogar com frequência, para evoluir, para ganhar mais experiência como guardião. E acredito aqui que um empréstimo a uma equipa da primeira divisão seria muito importante para ele. E, quem sabe, depois de algum tempo consecutivamente na baliza, pode ser que ele se torne um guarda-redes importante para o futuro do Benfica. Avançamos aqui para as laterais e creio que não vai haver aqui grandes mexidas, ou mesmo nenhumas. Primeiro, Nuno Tavares. Acho que ele vai ficar no plantel. É um jogador que tem ganhado alguns minutos, a aproveitar aqui algumas lesões de Grimaldo. E Jorge Ju já o elijou bastante, portanto acredito que ele vai permanecer aqui no plantel do Benfica para janeiro. O seu colega de posição também acredito que vai ficar no plantel. Apesar de ser várias vezes assediado, a clubes estrangeiros Grimaldo tem permanecido no Benfica. E acho que vai acontecer a mesma coisa aqui neste mercado de inverno. Acho que ele vai se manter no Benfica e vai ficar aqui no plantel das Águias. Avançamos agora para um jogador que está lesionado, infelizmente. E, obviamente, também não coloca aqui grandes dúvidas. André Almeida vai ficar aqui no plantel do Benfica. Está recuperado de lesão e esperemos que ele regresse o mais rápido possível aos Calvados. Vamos fazer aí força para que 2021 seja um bom ano para André Almeida. Avançamos para aquele que tem sido o titular da lateral direita. Portanto, aqui vamos avançar para o Gilberto. Acredito que ele vai ficar também no plantel do Benfica. Ele tem sido o titular. Na minha opinião, a gente precisava de outro jogador a titular aqui na lateral direita. Mas, infelizmente, o lateral brasileiro deve ficar aqui no plantel do Benfica até ao final da época. Temos aqui também Diogo Gonçalves. Um jovem jogador formado do Benfica. Ele que até tem tido aqui poucos minutos. Estava à espera que ele tivesse mais minutos. Mas eu acho que ele também vai ficar no plantel principalmente devido à sua versatilidade de poder jogar a lateral ou a extremo. E acho que isso é muito bem-vindo. Numa altura em que, enfim, algum jogador pode contrair o vírus e pode estar indisponível. E, então, Diogo Gonçalves, como pode fazer duas posições, acredito que ele vai permanecer no plantel. Também não me parece haver grandes dúvidas sobre o futuro de João Ferreira. Um jovem jogador que ganha alguns minutos na equipa principal. Também deve ficar no plantel. Principalmente a jogar na equipa B. Mas aqui, ali, a ganhar alguns minutos na equipa principal. Se as laterais, eu acredito que não vão ter muitas mexidas. Penso que aqui, a parte dos defesas centrais, vai ter aqui algumas mudanças. Até porque se espera a chegada de um novo central. Lucas Veríssimo é o favorito. Portanto, vamos aqui avançar aqui para o centro da defesa. Acredito que aqui o capitão do Benfica, Jardel, vai permanecer no plantel. Ele tem tido aqui alguns minutos a titular na equipa. E, portanto, acredito que ele vai ficar aqui até o final da época. O mesmo não me parece que vai acontecer aqui com um dos jogadores que tem tido poucos minutos aqui na equipa principal das Águias, que é Ferro. Na minha opinião, ele vai acabar por ser emprestado. Fala-se com cada vez mais frequência da possibilidade de valência. Apesar de não me parecer a melhor solução, acho que ele tem que sair do clube para ganhar mais minutos, mais experiência. E, quem sabe, evoluir. Perseguimos aqui a nossa previsão com um dos centrais que a maioria não gosta. Otamendi. Mas ele deve permanecer no plantel do Benfica. Ele que fez um bom jogo na supertaça contra o Porto. Foi uma das grandes surpresas desta partida. Pela positiva. E deve ficar no plantel. Ele tem sido titular a maior parte das vezes. Portanto, não me parece que hajam aqui grandes dúvidas. Prosseguimos com outro jogador que tem sido titular também a maior parte das vezes, que é Vertogne. Também não creio que haja grandes dúvidas que o central belga vai permanecer aqui no plantel do Benfica. Portanto, é mais um jogador aqui que vai ficar no plantel das Águias. Um jogador que eu acho que vai abandonar o Benfica, também é a defesa central, é Todibu. Não faz sentido ter aqui um jogador que ainda não se estudiou e há dúvidas. Há uma vez que vai estudiar pelo Benfica. Portanto, se ele não faz parte dos planos de Jorge Jus, não faz grande sentido mantê-lo no plantel. E o Benfica deve o devolver ao Barcelona. Acho que ele vai ser um dos jogadores que vai ser em definitivo aqui em Janeiro. Avançamos agora para o meio-campo, para a zona intermediária do terreno. E temos aqui Samaris. Ele não tem tido muitos minutos. Na minha opinião, uma das grandes dúvidas, se ele pode sair ou não. Eu vou apostar que ele vai ficar, mas tenho aqui algumas reticências sobre Samaris. Uma vez que ele tem tido mesmo muitos poucos minutos em campo. Eu sei que ele é muito importante aqui no balneário. E por causa disso eu vou defender que ele vai permanecer no plantel. Mas a verdade é que ele tem tido mesmo poucos minutos nesta época. Quem também vai permanecer no plantel, acredito eu, será Gabriel. O E2 ao Brasilex foi uma pequena lesão nos últimos dias. Mas acredito que ele deve permanecer no plantel. Também não há grandes dúvidas sobre isso. Agora, aqui uma das dúvidas que eu tenho aqui para Janeiro. Mas que acho que é isso que vai acontecer é Julian Weigl. Já se falou várias vezes, tanto Domingos Joás de Oliveira como Jorge Jus, que ia ser necessário aqui uma vendazinha em Janeiro. Uma venda com vários milhões envolvidos. E eu acho que o escolhido vai acabar por ser Julian Weigl. Ele que acaba por ter mercado em vários campeonatos competitivos e engenheirados. E creio que ele vai acabar por ser o sacrificado. E vai ser o jogador aqui que vai permitir ao Benfica ganhar aqui alguns milhões com a sua venda. Acho que a aventura de Julian Weigl no Estádio da Luz vai acabar por terminar mais cedo do que era previsto. Penso que é mesmo ele que vai acabar por sair e permitir aqui alguns a fogo aos cofres encarnados. Continuamos aqui no meio campo e vamos aqui para Adel Tarapte. Também acho que é um dos jogadores que vai permanecer aqui no plantel do Benfica. Ele tem tido aqui uma temporada intermitente onde as coisas não têm corrido particularmente bem. Já teve algumas lesões, já teve o vírus. Adel Tarapte não está assim muito inspirado. Ainda no jogo da Supertaça cometeu demasiados erros a nível de passe de bola. Mas creio que ele vai permanecer no plantel. Não tenho assim grandes dúvidas perante a sua situação. Quem também vai ficar no plantel que está neste momento no meio campo encarnado. Vai ser Pizzi. Também creio aqui que não há assim grandes dúvidas sobre a situação aqui de um dos capitães de equipa do Benfica. Ele que infelizmente está com o vírus. Portanto as melhoras para ele. Não tem tido assim uma temporada por aí além. Em comparação com a época passada. Mas acho que ele também vai ficar no plantel do Benfica. Entretanto tive que fazer aqui um ajuste para caber aqui todos os jogadores. Mas acho que agora já vão caber todos. Prosseguimos aqui a nossa previsão com Chiquinho. Eu acredito que aqui com o médico também pode jogar a extremo e vai acabar por sair do plantel. Não sei bem se vai ser em definitivo ou empréstimo. Mas creio que a possibilidade mais forte seja mesmo um empréstimo. Fala-se da possibilidade dele ingressar no campeonato italiano. E eu acho que ele vai acabar por ser empréstimo. Também tem tido poucos minutos ao longo desta época. Portanto creio que o seu fortuito será mesmo abandonado hoje. Prosseguimos a nossa previsão aqui com os extremos. Acho que não vou chocar ninguém ao dizer que Everton vai ficar no plantel. Tem sido um dos jogadores com mais minutos aqui nesta temporada. E Jorge Luz gosta muito dele. Portanto acredito que ele vai ficar perfeitamente aqui no plantel do Benfica. Sem grandes dúvidas. Avançamos aqui para mais um jogador brasileiro. Pedrinho. Também não me parece que hajam aqui grandes dúvidas sobre a sua continuidade. Ele tem aproveitado bem as oportunidades que tem tido. Tem-se exibido a um bom nível. Tem sido uma das boas surpresas aqui da temporada. Portanto creio que ele vai permanecer no plantel sem dúvida nenhuma. Há algo que não me parece que vai acontecer com o Franco Sérvio. O Argentino provavelmente está de malas feitas para abandonar a Luz. Ele que deve ir para a MLS. E creio que vai ser um jogador assim definitivo. Não vai permitir assim um grande encaixe financeiro. Mas acho que é um dos jogadores a sair aqui neste Mercado de Janeiro. Acho que é uma pena. Acho que é uma pena. Porque é um jogador muito raçudo e que dá tudo em campo. Mas não tendo muitos minutos em campo. Também não faz muito sentido permanecer com ele na equipa. Portanto acredito que Franco Sérvio vai acabar por sair. Avançamos aqui para Rafa Silva. Aqui o extremo português. Também deve ficar no plantel. Também não creio que haja assim muitas dúvidas sobre a sua continuidade ou não. Acho que ele vai permanecer no plantel. Ele que tem sido também titular habitualmente na equipa da Luz. Portanto mais um jogador que fica no plantel. O mesmo também deve acontecer de certeza absoluta com a Luka Walschmidt. O avançado alemão também deve permanecer. É a verdade que nos últimos jogos não tem estado muito inspirado. Mas creio que ele vai permanecer aqui no plantel das Águias até ao final da época. E depois logo veremos. Prosseguimos aqui a nossa previsão com o Gonçalo Ramos. Um jogador da formação que também deverá permanecer aqui no plantel do Benfica. Também me parece que não há aqui grandes dúvidas sobre qual é que é o futuro aqui de Gonçalo Ramos. Avançamos aqui para outro jogador que também não deve suscitar grandes dúvidas. É um dos jogadores que está a receber o ordenado mais elevado e não tem jogado com frequência. Portanto acredito aqui que Facundo Ferreira também vai ser aqui um dos jogadores a abandonar o Benfica. Esperemos que o Benfica consiga encontrar aqui colocação aqui para o avançado argentino. Está a receber demasiado dinheiro para estar na bancada. E acredito aqui que deve ser uma das saídas de janeiro. E aqui uma boa forma do Benfica poupar aqui na folha salarial. Faltam-nos aqui só dois jogadores. Dois avançados. Passamos aqui para um dos nomes que não é consensual aqui na luz. Aí percebe-se o porquê. Falha demasiado das vezes. Seferovic. Mas acredito que ele também vai permanecer aqui no plantel do Benfica. Devido às poucas opções que há no plantel do Benfica para essa posição. Acredito aqui que Seferovic também vai permanecer no plantel. Também não creio que haja assim muitas dúvidas sobre isso. E finalizamos aqui a nossa previsão e análise aqui com Darwin Nunes. Que, espero eu, faço votos que isso. Que fique aqui no plantel do Benfica. Penso que seria um erro vender já o jogador. Creio que ele ainda pode evoluir mais e pode permitir um encaixe financeiro maior. Portanto, creio que aqui a direção do Benfica vai fazer aqui um esforço para manter o jogador. Apesar de alguma série de algumas equipas estrangeiras. Mas acredito aqui que o jovem avançado do Uruguai vai permanecer aqui no plantel do Benfica. Malta e pronto. Está feita aqui a minha previsão sobre aquilo que vai acontecer no Mercado de Janeiro. Tanto a nível de permanências como de saídas por empréstimo ou em definitivo. Obviamente que isto é uma previsão. É provável de eu ter aqui algumas falhas. Não tenho uma bola de cristal, malta. É impossível adivinhar 100%. Mas enfim, malta. Acho que nesta imagem está aqui o mais provável de acontecer. Obviamente que vocês podem ou não concordar aqui com uma outra decisão que eu tomei. Mas isso é perfeitamente normal. Não podemos concordar aqui na maioria do futuro do plantel do Benfica. Também sei que vocês estão votados. Também a maior parte de vocês não querem ver alguns destes jogadores aqui no plantel do Benfica. Compreendo isso. Mas tentei ser o mais frio possível aqui nesta análise que fiz. Mas estou bastante curioso em saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar aí na caixa de comentários quais são os jogadores que tu queres que fiquem no plantel. Saídas tanto por empréstimo como em definitivo. Estou bastante curioso. Quero falar um bocadinho com vocês sobre esta situação que é sempre algo interessante de discutir. Mas enfim, malta. Tentem ser o mais cordiais possível aí na caixa de comentários. E respeitem as opiniões contrárias. Sei que é um bocadinho difícil. Estamos numa situação aqui complicada a nível desportivo. Mas enfim. Esperemos que 2021 nos traga dias bem mais felizes. Enfim. Faço votos que tenhas gostado deste vídeo. E que tenham sido entretido para ti ver aqui as minhas decisões. Se ainda não fizeste, deixe um gosto aqui neste vídeo. Subscreva o canal. Muito obrigado aí por todo o apoio que têm dado aqui ao canal em 2020. E agora vamos passar para as notícias. Infelizmente vou-vos ter que dar aqui mais notícias. Há mais dois jogadores do Benfica infectados com o vírus. O Jardel e o Gonçalo Ramos que acusaram positivo. E que se juntam aqui ao Pizzi. Que também já tinha sido anunciado como infectado ao vírus. Neste momento já há cinco baixas no Benfica. Estas três situações a que se juntam os lesionários André Almeida e Gabriel. A verdade é que para amanhã estão agendados novos testes ao vírus. 48 horas antes do jogo com o Portimonense. E esperemos nós que não haja mais nenhuma baixa de última hora. Aquilo que me resta fazer é deixar uma boa recuperação aqui a estes três jogadores que contrariam o vírus. E que possam recuperar o mais rápido possível. O dia de Natal no Seixal acabou por ter aqui várias novidades. Principalmente na componente técnica. Houve aqui algumas mudanças. Vamos primeiro falar sobre a equipa B do Benfica. Onde Nelson Veríssimo vai ser o novo coordenador da equipa B dos Encarnados. E vai substituir Renato Paiva que vai mudar-se para o Equador. Onde vai assumir o comando técnico do Independente Elval. Esta mudança acabou por ser anunciada no dia de Natal. No site do Benfica. Onde acabou por se elogiar o trabalho que o Renato Paiva fez. Ele que terminou uma ligação ao Clube da Luz de 16 anos. E ele ainda vai fazer o último jogo do ano pela equipa B das Águias. Mas depois vai para o Equador ter uma nova experiência. E vai para o seu lugar. Nelson Veríssimo não fica propriamente satisfeito com a sua prestação na equipa principal na temporada passada. Quando substituiu o Bruno Lages de forma interina. Mas enfim, é a escolha da direção. Não concordo com ela. Parece que havia outros nomes com melhor capacidade para este projeto. Mas esperemos nós que Nelson Veríssimo consiga aqui ter bons resultados. E consiga evoluir aqui a alguns jogadores da formação do Benfica. A verdade é que este não é que acaba por não ser uma experiência virgem. Ele já treinou a equipa B do Benfica na altura em que Bruno Lages foi promovido à equipa principal. Como conta da equipa de forma interina, até Renato Paiva ser promovido para treinar a equipa B. Enfim, vamos lá ver como é que esta segunda experiência de Nelson Veríssimo corre na equipa B do Benfica. Eu confesso que não estou com grandes expectativas. Mas espero estar enganado. E espero que Nelson Veríssimo possa fazer um bom trabalho na equipa jovem das águias. Entretanto, também houve mais uma saída do comando técnico do Benfica. Mas desta vez do futebol funino. O Benfica anunciou que o Luiz Andrade já não vai ser treinador da equipa de futebol funino do Benfica. Uma saída inesperada, de certa forma. Não se estava à espera que ele saísse a meio da época. Mas a verdade é que nos jogos de grande intensidade e de grande nível, principalmente contra o Sporting, o Benfica acabou por não apresentar o nível que se exigia. Portanto, acaba por não ser assim tão surpreendente esta mudança técnica. Vamos ver quem é que o Benfica vai escolher. Por enquanto ainda não apresentou quem é que vai ser o seu substituto. Mas estou bastante curioso para saber quem é que vai ser o escolhido. Um elogio ao trabalho meritório que o Luiz Andrade teve, principalmente nesta temporada na Liga dos Campeões. Onde conseguiu levar a equipa das águias até uma fase bem adiantada da prova. Portanto, aí merece um grande elogio. Mas a verdade é que, a nível de competições internas, as coisas não estavam a correr assim tão bem. E dá-se aqui esta mudança técnica. E agora é aguardar quem é que vai ser aqui o escolhido pela estrutura benficista para este cargo. Amigo, muito obrigado por ficar até ao fim do vídeo. Mostra quem é daqueles que apoiam ao canal ao máximo. E coloca na caixa de comentários, este é o canal do Zó Plantel. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos ao Benfica. Então, amigo, gostaste deste vídeo? Já sabes, queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica? Subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo, pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda com problemas em enviar notificações, portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!